Bora, bora, também acho, o Bruno não merece estar aqui. Se fuder, mano. Mano, eu quero ver um dia... Dá bom expulsar, mano. Algum dia desse, dá bom, vai ter expulsão. Não, mano, eu não votei ainda. Ontem quase me expulsam, mano. Só faltava o carinha. Só tipo, caralho, meu parte, mano. Eu acho que não sabia. Eu não vou votar, mano. Agora eu não vou votar, não. Eu não vou votar. Eu e o cara acho que não votamos. Eu nem votei no Bruno, mano, credo. Aí, cara, gostou? Foi o meu marido que comprei, tem dois empregos. E aí, mano. Só um, mano. Peguei dois. Ser muito, isso é demais. Castor pra todo lado aqui nessa porra, meu chato. Oito tiro pra todo lado. Meu cachorro latindo uma hora dessa, que beleza. Caralho. Eita, porra. O cara vendeu aqui, ele matou todo mundo. Eu aprendi um negócio com o Castor muito bacana de fazer, mano. O que é que o Paul Trev, né, ligado? Eu coloco o Castor aí, dá 11 batidas. Aí, quando tu vê que tem cara perto aí, tu sai. Tipo, surtrai o modafogo. Dá só uma batida. Ah, enquanto isso, eu aqui. Que beleza, que beleza. O cara tá vindo ali da frente, mano. Cadê o... Olha aí, Lucas. Ai, caralho. Ai, caralho. O que foi? Tem um cara ali fora, não dá mais pra zoar. Abriu a porta, abriu a porta aqui. É mentira. Não dá drama, meu. Eu nunca critiquei. Nem eu. Mesmo. Não falei nada pra ele, mas eu... Ah, cobrei, mano. Ah, mano. Tá na porta. Não, a porta na janela, mano. Aqui embaixo, não sei, que, 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 que. Tem um buraco aqui. Não. Eu moro da janela aqui debaixo. Saiu aí, matando o cara. Peguei Ash. Cara, já saiu. Peguei Banna. Nossa. Onde a cara foi? Buck, 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 buck. Buck, buck, buck. Porra, não me dá esse susto. Onde a cara foi? Peguei o Buck. Nossa, uma balita. Duas. É o que? Uma pra crescer, que eu vou me furar. Eita, porra. Vai se fuder aí, mano. Porra, tá me tirando. Quem foi esse vagabundo? Eu sei que tem uma. Eu tô indo. Deitou, Bruno. Aê, minha arma pro meu dedo. Que aí, dentro? Ah, não, mano. Eu tô te zoando o cara, eu ia ficar lá seca. Seu Deus, eu não matava. Eu sei que, eu sei que ia ter um zoeirão que ia roubar a minha kill. Eu sou o Adriano, matava todo mundo aí, não sei o que eu deixo. Caralho. Eu tava com dor de vida, por isso que eu caí, mano. Bruno já vai chorar. Não, cara, tu pegou a Imbana, sabe que é jogo de Imbana? Não, cara, tu pegou a Imbana, sabe que é jogo de Imbana? Não, cara, tu pegou a Imbana, sabe que é jogo de Imbana? Caralho, pegaram todos os personagens aí. É isso, cara. Ei, mãe, sai da Imbana, tudo certo? Aham, claro, claro. Olha eu, The Castle is God. Ei, ei, vocês têm essa camuflagem que eu tenho em preto, eu vou mandar você. Foda-se essa camuflagem, meu chico. Mostrei. Não, porque, não, ele é zoeirão aí, ele vai falar. Ah, tu não tem, porque tu não tem, vocês vão peste. Cuidado. Eu tenho, viado. Mas é, vocês vão peste dois, mano. Salve, Sofino, fode, mano. E aí, é na escada, hein? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Olha aqui, olha aqui o easter egg do... Da DLC espanhola. Hugo. Vai ser o nome do operador. Segura os presentes aí, então. Caralho. Parece até o tiro do copote aí, mano. Que merda da puta. Cadê Hugo? Caramba, tem só um tiro no Adriano, mano. Ah, caí na trap e morri. Lúscas. Tem, tem na sua esquina, Bruno. Eu tenho... Foda-se o... News, meu chão. Papo e morri. Pô, meu chão. Foda-se a minha. Ah, onde é essa coisa? Deitei o puço, deitei o puço, deitei o puço. Ah, não tem ninguém perto de cima. Eu sinto muito, mas só o Caíro. Deixe de cara. Vai, Caíro. Ah, já era. Vamos pegar o puço. Pegaram o puço. E vamos matar. Ah, porra. Boa, Caíro. Boa, Caíro. Boa, Caíro. Boa, Caíro. Vou deixar um pra ti, Maurício. Caíro, meu herói. Meu herói. Na escada, na escada. Vai lá, finaliza ele. Na cara, tá deitado, cara. Puuu. Nossa, Bruno. Já confiou dizer... Ah, mas não deve ter ninguém embaixo. Mas joga, cara. Vai na festa. Vai matar todo mundo, quer ver? Mano, qual escada é? Cadê tu? Cuidado em cima aí, Bruno. Ah, mas bem que... Vai direto aí, Lucas. Aí, nessa porta, não. Não sei, mas não tem ninguém. Não deu no teu fuse aí, mano. Não deu no teu fuse. Já joguei, não deu de nada. Acho que o cara tá em cima, mano. Porque esse lugar é meio difícil pegar fuse também. Aqui, 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 aqui. Tá ligado, cara. Achou? Ai, caralho, mano. O cara tava bem no canto. Eu, tipo, fui só pra ter uma distração. Abre aí também, ó. Boa, Bruno. Bruno, é muito pro, mano. Tu é doido. Puta que valeu o Hulk. Me deu um Hulk. Eu ia dar uma fruta cagada, maracca. Agora, tá ligado. Aí, tá ligado. Tá ligado. Nossa. Agora, vá, se limpa. Tu nem sabe jogar de imã, né? Ah, já matou o Hulk. Tá ligado, jogando. Chora, tá ligado. Porra. Eu tiro o prato do lado. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Vai, tá, tá, tá. Deixa eu ver aqui a minha mensagem no celular. Não, Maurício. Só podemos ser amigos. Que beleza. Não fala do normal. No WhatsApp, cara. Eu não sei a mensagem do Batista. Deixa eu ver os comentários no YouTube aqui. Seu lista. Que eu tive de uma merda. Esses caras falam pra caralho. Ah, beleza. Não é normal também. Cadê o Bruno? Cadê o Bruno, hein? Do me atirar, tu morre. Coletão aqui. Olha o Lucas, tira o camarote deitado aqui. Mara logo, essas porra. Olha. Olha a bomba. 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 Eu ganhei a bomba e saí com a bomba. O pau no c**o de peito alerda. Bruno, isso não fica assim, cara. Todo mundo sem vida. Olha a bomba, cara. Todo mundo sem vida, essa porra. Olha o Bruno indo por aqui. Cara, tô vindo daqui já, do Enio. Vem se, atalho, aqui. Tão fodão. Olha o que eu tenho que fazer. Lembrando aqui, Bruno. Olha o meu peixe de matar. Foi um morrido. Ah, ele finalmente. Chora, atalho. Chora, atalho. Chora, atalho. Olha, agora eu não tenho dinheiro, né, gente? Que eu não tinha feito nada. Você achou que a gente tava na pior, Bruno? É? É? Hehe. Caramba. Vou colocar um shkest aqui só pra ganhar 20 pontos. Isso aí é a Twitch, eu vou te mandar. Vou ganhar 20, eu vou ganhar 60 pontos aqui só colocando o shkest, tá certo? Vou continuar ligado. Opa! Estirou a câmera. Ah, já sei onde tá. Vou pegar. Não, 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 não. Não sei onde tá, Luz. Vem aqui comigo. Ah, mas pode ter claim, ó. Vou morrer. Ah, não acredita, ela... Ela... Não acredita pra ela ter morrido, mano. Putra, eu desci, mano. Eu achei que eu não morria disso aqui. Ah, meu, mano. Fica aí que ela vai ter agitação. Foda-se. Meu amiguinho não vai morrer. Ai! Tá em cima. Morre, pegada! Corre! Ah! Ela tava aqui comigo, mano. Porra! Esse cara é muito ruim, mano. Pela mãe de Deus. Que Deus te matou então? Eu matei, cara. O Bruno tá revolt, tá revolt. Olha o viado aí. Não pode deixar o amiguinho morrer. Chora, Bruno. Só chora. O Lucas lá fora. Eu só fiz quebrar a janela, cara. Eu tirei um médico muito bom. Eu não ressuscitei ele, cara. Que beleza. Tuts, tuts. 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 Tuts.